Salve galera, como é que vocês estão mano? Vamos falar aqui sobre o calendário semanal já confirmado com vários eventos confirmados, itens grátis, loja misteriosa cancelada, porém temos outro evento no lugar, então fica comigo aqui e bora lá. Começando então por amanhã que teremos o evento luzes do destino confirmado, vai chegar no lugar da loja misteriosa, trazendo o conjunto esqueleton, teremos também o conjunto esqueletina que é a versão feminina, além de vários outros itens, a galera já acessou o evento, vou botar um print aqui que eu peguei no vídeo da Sarah, inclusive se você não conhece o conteúdo da Sarah de Lima, possivelmente você conhece, mas ela postou um vídeo acessando o evento, então dá uma olhada lá caso você queira. Além disso, o evento subiu para a cabeça com essa skin de prancha aí de graça, comenta se você curtiu. Agora se liga, no sábado mano, escolha Royale com os pacotes de voz do Matuê, se você não chegou a ver isso, eu vou colocar aqui o vídeo do FF Dataminer, que ele vazou há bastante tempo, dá uma olhada aí, vou deixar você ouvir alguns, enfim, vai chegar essas vozes aí através do escolha Royale, será que compensa pegar? Na terça-feira mano, teremos aí entrada de lobby, eu já recebi ela aqui, vou mostrar para vocês ó, entrada de lobby glamour do tapete vermelho através do token Royale, beleza? Então chegando para a gente aí, caso você queira pegar, já se liga que é terça-feira. Na quarta-feira teremos itens grátis mano, tô até gaguejando aqui ó, teremos itens grátis, dois eventos, começando pelo Gelinho dos Campeões, que aparentemente vai trazer essa skin de gelo de graça, e também o evento dia do Booyah, com aparentemente essa skin de katana de graça, beleza? Tô dizendo aparentemente porque tá aqui no calendário, aparentemente é de graça, não posso falar que é, mas eu acredito que é, beleza? Agora outra informação importante tá, entre os dias 19 e 20 né, o fim de semana agora, completando aqui ó, atingindo a meta aqui, teremos a liberação do clipe do Matuê, beleza? E também a liberação do emote meditação 085, ele vai ser de graça, beleza? Ele vai ser permanente de graça aí, então se isso aí, essa meta aí, eu acho que vai bater esse fim de semana, pelo que eu entendi, se você não tá jogando, não pegando os cogumelos aí, aproveita, joga aí, tem esses dias aí pra jogar, e conseguir pegar o emote, é uma meta global né, uma parceria, acho que é parceria só no Brasil, tô falando em aka mano, ó, já completou aqui, Ah, essas vozes aqui mano, essas vozes aqui você já viu né, já tá aqui dentro do jogo, mas eu vou deixar ali no vídeo de qualquer forma pra vocês, então batendo a meta, emote 085, meditação 085, chegando na faixa, assim que eu tiver mais informações de mais eventos, eu volto, deixa seu like, se inscreve no canal, e não esquece de se inscrever no canal mano, porque eu falei isso duas vezes? Não sei, mas enfim, tamo junto, fui!